Olá! Seguindo, então, na nossa sequência de movimentos aqui para a coluna, agora nós vamos para o mais desafiador, que são os movimentos de rotação da coluna. Então, atenção redobrada. É preciso que você esteja absolutamente concentrado no seu corpo. Pés estão bem apoiados, as nádegas estão bem apoiadas, você está bem sentado, está bem encostado naquilo, todo o apoio aqui da cadeira e absolutamente concentrado, ok? Então, agora nós vamos começar com a forma mais simples. Nós vamos tentar abraçar aqui, ó, o encosto aqui dessa cadeira. Então, nós vamos fazer esse movimento. Você vai pegar o braço, aqui no meu caso, o braço esquerdo e eu vou tentar, ó, abraçar, passar ele aqui por trás da cadeira, ó, fazendo essa torção. E esse braço aqui, olha, também vai tentar alcançar aqui o encosto da cadeira, certo? Então, esse aqui vai tentar segurar por trás e esse aqui vai vir, ó, tentando segurar pela frente. E eu vou fazer o quê? Esse braço que vem pela frente vai ajuntar e eu me puxar. Vocês estão vendo que eu não tô indo pra cá, vocês estão vendo que eu não tô indo pra trás, eu tô, olha, as minhas costas continuam alinhadas e encostadas aqui no apoio da cadeira, ok? É só uma porção. passo a passo novamente, braço esquerdo, ele vai vir, ó, por trás e o encosto. Braço direito vai vir pela frente e atrasou aqui o encosto. Muito bem? Então, e a cabeça vai olhar também o encosto. A gente não tá fazendo exercício especificamente do pescoço, a gente já falou sobre isso, mas o pescoço tá sempre trabalhado no seu movimento. E depois a mesma coisa pro outro lado. Abraço o encosto da cadeira por trás e depois eu puxo o encosto usando a mão da frente. Pra um lado e pro outro. Vamos lá? Tá? Preparados? Começando então. Vou começar com o braço esquerdo, ok? Braço esquerdo. Abraço por trás, braço direito. Abraço, segurou pela frente e agora força no braço direito, ó. Eu vou puxar, ó, tenta puxar o encosto da cadeira. E vocês estão vendo que quanto mais eu puxo, mais eu faço uma rotação por trás. Fiz a rotação máxima e... Novamente... E voltei um braço, voltei outro braço. Eu não sei pra vocês, mas pra mim tem um lado mais difícil. Eu consigo girar melhor pra esse lado do que o outro braço. Provavelmente vocês também percebam a mesma coisa. Um lado de vocês pode ser mais rígido pelo Parkinson ou não. É só mais rígido porque nós não somos perfeitamente iguais de um lado e do outro do corpo. Então, não se preocupe. Qual é a regra? Aquele lado que é mais difícil, você não tem que fazer menos. Você tem que fazer mais pra que a gente tente equilibrar, pra que a gente tente alcançar uma situação em que os dois se movimentem da mesma forma. Então, é o contrário. Não é porque é difícil que você faz menos. O difícil é onde você vai caprichar mais, ok? A gente já falou também. Nesse movimento, aonde o que tá sendo retracionado são as costas, a gente vai tentar colocar aquela tensão retombrada no efeito da respiração aqui nas costas. A gente vai começar a perceber que a gente não respira só com o peito. A gente também respira com as costas. Então, a gente vai tentar sentir o efeito da respiração nas costas, ok? Repetindo então. Vamos lá? Praço esquerdo. Por trás, apraçou o encosto da cadeira. Praço direito. Pela frente, segurou e tracionou. O máximo que eu consegui. O meu olhar, o meu pescoço acompanha o movimento, olhando pro cotovelo de trás. Agora, respirando, prestando atenção nos movimentos lá nas costas. Voltou devagar, uma mão, depois a outra. Inverteu, esta mão vai abraçar o encosto, esta aqui vai vir pela frente, segurou, puxou e agora respirando, prestando atenção na expansão das costas. O pescoço olhando lá para o cotovelo. O pescoço olhando lá para o cotovelo. E voltamos devagar, uma mão, depois a outra. Gostaram? Gostaram? Desfrutaram dessa sensação de bem-estar? Então, esperem até o próximo exercício. Até a próxima.